Oi, gente! Bom dia, né? Neste exato momento, são 10 horas da manhã. Eu ainda tô de pijama, eu não acordei agora. Eu acordei, era umas 7 horas, só que eu fui tomar café. Na verdade, eu nem tomei café mesmo, gente. Eu tô com um negócio assim, tipo, hum... Eu acho que isso é o enjoo, né? Porque eu sinto vontade de comer coisa mais azeda. Sabe que tem um azedinho e que tem um cítrico? Eu já comentei isso com vocês, né? Aí o café, como o café é amargo e não azedinho, não cítrico, eu não sinto vontade de tomar. Gente, pra eu não sentir vontade de tomar café, vocês têm noção disso, né? Eu que sempre amei café, não senti vontade de tomar. Ainda bem, né? Porque não é bom, não é recomendado tomar café em excesso na gravidez. Mas assim, aí quando dá vontade, eu tomo mais pouco, né? Porque pra quem tomava 3 a 4 xícaras de café por dia, tá tendo que reduzir um pouquinho o quanto sente vontade de tomar. Mas enfim, né? O que eu ia falar aqui pra vocês? Aí eu levantei, 7 horas, tomei o café. E aí eu já fui organizar umas coisas de trabalho. E fui assim mesmo, gente. De pijama, fui ali pro escritório, comecei a organizar umas coisas. E acabou que eu nem me arrumei, nem fui... Nem troquei de roupa. Mas agora eu vou lavar o cabelo. Meu cabelo já tá, assim, nas últimas. Eu vou lavar ele, finalizar, deixar ele solto. Meio dia eu tenho uma live. Então eu vou lavar o cabelo bem rapidinho. E vou começar a preparar o almoço, pra dar tempo, né? De fazer a live. Então é isso. Decidi gravar um pouquinho aqui do meu dia com vocês. Vamos lá. Então eu vou lavar o almoço. Gente, como vocês estão vendo, né? Tô aqui finalizando o meu cabelo. Eu tô usando esse creme aqui da Eudora. Já mencionei ele outras vezes aí, acho que num vlog, né? E eu tô gostando bastante. Ele deu super certo com o meu cabelo. E aí eu tô fazendo a finalização bem rápida, bem prática. Porque já tá na hora de fazer o almoço. E eu tô aqui com vontade de comer abacaxi com sal. Eu comentei aí, né? Eu não tomei café. Mas aí eu tomei um iogurte. Não sei se eu comentei isso também, né? Eu tomei um iogurte, que é mais azedinho. E depois eu comi abacaxi. Aí eu coloquei um pouquinho de limão e sal. E água geladinha. Minha irmã que me deu essa dica. E fica muito gostoso. E foi algo assim que eu comi. E que não me deu nenhum enjoo, sabe? Que eu comi assim, com um gostinho bom. Então agora eu tô com vontade de almoçar isso. Mas vamos ver, né? Daqui a pouco eu vou preparar ali o almoçinho pra gente. Prontinho. Cabelos finalizados. Agora partiu fazer o almoço. Pro nosso almoço, eu vou fazer esse pacotini recheado de ricota e ervas. É dessa marca aqui, Mezzan. Eu já comprei uma outra massa dessa marca uma vez. E gostei bastante. É super prático. É muito rápido de fazer. E agora eu tô aqui na correria. Já tô até atrasada aqui com o horário do almoço. Então eu vou fazer essa massa que é mais rápida e mais prática. E fica uma delícia. Aí eu vou fazer um molho branco pra jogar assim por cima. Ai, ficou delícia. Tô aqui pensando que talvez o molho vermelho dê mais certo. Não sei. Vou pensar. Tô aqui. Gente, muitas horas se passaram e eu só voltei e ia aparecer aqui agora, né? Bom, como vocês viram aí, né? Acho que a última cena eu tava organizando aqui o cenário pra fazer a live. Depois eu fiz a live tranquilamente. E depois que eu terminei, gente, me bateu um sono. Assim, um sono arrebatador. Eu não... Eu apaguei, sabe? Acordei umas 5 horas. Agora já são 6. E, nossa, assim, muito, muito, muito sono. Eu acho que foi porque antes da live eu tomei também um medicamento que o médico me receitou pra enjoo. Eu tava bastante enjoada. Falei, gente, fazer a live assim, acho que vai ser um pouco mais difícil, né? Aí eu decidi tomar. E aí esses, normalmente, medicamento pra enjoo, eles derrubam a gente, né? Bate um sono, assim. Então, acho que foi isso. Fora o sono mesmo que eu já tava sentindo, né? Então, assim, eu simplesmente apaguei. Aí depois, quando eu acordei, né? Umas 5 horas. Assim, de verdade, eu poderia ter continuado na cama até amanhã. Mas aí eu falei, não, vamos levantar pra ver se dá uma... Se eu dou uma animada no corpo. Aí eu fui, preparei um lanche ali, lanchei. E agora eu vou consumir a minha Blow Gummies. Que é uma gominha que auxilia no crescimento e fortalecimento do cabelo. Quem me acompanha aí há mais tempo sabe, né? Desde o ano passado eu comecei a fazer o uso da Blow Gummies. Aqui tem várias vitaminas e minerais que auxiliam, né? No crescimento e fortalecimento do cabelo. Tem biotina, zinco, selênio. Ah, e sobre o consumo da Blow Gummies pra gestantes. Que muitas de vocês já me perguntavam, né? Antes e agora que eu estou passando por isso. Já vou dizer aqui que precisa ter a autorização do seu médico, né? Você mostra a composição direitinho, né? Mostra a gominha e ele vai te dizer direitinho. O meu médico me autorizou pra eu consumir por mais um tempo. Então eu sigo aqui com as minhas gominhas. E eu vou consumir a minha de hoje, ó. Essa daqui é a sabor... É a sabor laranja. É uma das minhas favoritas. Ó, é só uma gominha por dia. Ela tem esse formato de ursinho. E aí falando em crescimento do cabelo, olhem o tamanho que tá o meu, gente. Olhem isso. Tem bastante fator encolhimento, né? Não tô desencolhendo muito, assim, mais o meu cabelo, né? Quem assistiu o último vídeo da finalização atualizada do meu cabelo, viu que eu tô usando ele bastante, assim, mais encolhidinho mesmo. E aí, gente, que o meu cupom da Blow Gummies tá com 20% de desconto. Então corram, aproveitem. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E ainda tem uma mala e uma frasqueira indo de brinde em alguns pedidos. Olhem essa malinha, gente. Coisa mais fofa e prática. Ela é bem grandinha. Ela cabe bastante coisa. Olha isso. Eu fiquei encantada. Ela tem as duas alcinhas assim. Tem uma alça maior, que tem como você regular. Muito, muito fofa. Cabe muita coisa. Ah, e ainda tem esse bolso aqui na frente, ó. Tá vendo? Um bolso com zíper aqui na frente. E aí tem também essa frasqueira muito fofa. É legal que ela é transparente aqui na frente. Aí se você colocar os seus produtos, você consegue ver tudo direitinho. Olhem só. Cabe também bastante coisa. Nossa, é perfeita pra colocar maquiagem, pra guardar cosmético. Eu amei. Então aproveitem, gente. A Blow adora dar brindes e coisas assim fofas pra vocês. Então aproveitem. É, eu vou deixar o link de tudo aqui na descrição. O nome do meu cupom de desconto. Agora, gente, o que que eu vou fazer? Vou me arrumar ali, vou me ajeitar. Porque a gente vai à missa. Depois, provavelmente, a gente vai pra casa dos meus sogros. Fazer uma jantinha por lá. Então é isso. Bora lá. Oi, gente. Bom dia. Ontem à noite eu nem apareci muito aqui no vlog, né? Mas, resumindo, a gente foi pra missa, né? Aquela hora. Eu me arrumei assim, bem simples. Peguei o primeiro vestido que eu vi na frente. Fiz um rabinho de cavalo assim no cabelo. Deixei a franjinha solta. Coloquei um mule bem confortável. Porque ontem eu tava, assim, com o corpo mais, sabe? Um enjoo. Enfim. Mas a gente foi. E depois a gente foi pra casa dos meus sogros, né? A gente chegou lá. Eles tavam fazendo pamonha, gente. Um monte de milho. Um monte de coisa pra fazer pamonha. E a gente foi ajudar. E isso porque eles começaram a fazer sete horas da noite. A gente chegou lá umas oito e meia, quase nove. E aí a gente foi terminar de fazer tudo. Já era quase meia-noite. Mas valeu a pena, viu? Porque pensem numa pamonha que ficou boa. Eu comi uma agora de manhã. E vocês não têm noção. Que delícia. Pamonha caseira, assim, né? Feita em casa ou na fazenda, na roça. Não tem coisa melhor, né? Eu amo pamonha. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam também. Aí agora eu tomei um banho. Tô bem fresquinha. Hoje o sábado tá muito ensolarado. Tá dando vontade de encher aquela minha piscina, sabe? Vamos ver. Eu tô com um look bem fresquinho, ó. Um vestidinho midi. Depois eu mostro mais pra vocês ali no espelho do corpo todo. Mas aí agora o que eu vou fazer é só fazer um penteado aqui. Porque ontem eu lavei o cabelo, né? Cês viram. Só que a noite eu prendi. Então acabou que ele já tá todo marcado. Eu fiz um coque aqui agora também. Na hora que eu acordei. Então o cabelo já tá todo marcado. Aí eu vou fazer um penteado. Pra fugir um pouco do coque de sempre, eu vou fazer um penteado presinho lateral, sabe? Um rabo baixo com duas trancinhas aqui laterais. Ó, já tem tutorial desse penteado aqui no canal. Mas pra quem chegou agora ou pra quem nunca viu, ó, eu separo duas mechinhas aqui da franja. Separei uma desse lado, prendi com grampo. Vou separar a outra do lado de cá também. E vou prender aqui com grampo. Fica lindo, né? Mas depois vai ficar legal. Aí eu vou vir aqui com esse spray de Day After da Soul Power. Vou pegar aqui um pouquinho da seiva modeladora. Aí esses dias eu comprei no mercado essa escovinha aqui, ó. Não me perguntem a marca, o nome, porque... Não sei, gente. Ó, aqui não tem a marca escrito. Mas eu vi lá no mercado, achei que poderia ser interessante pra fazer esse tipo de penteado, ó. E tem dado super certo. Aí eu vou prender aqui na lateral com o rabicó. Peguei mais um pouquinho aqui da seiva e vou aplicando aqui. Ó, o meu cabelo tá muito encolhido, porque ontem eu não desencolhi ele, né? Eu deixei secar naturalmente, depois prendi, enfim. Aí agora eu vou vir com o spray. Vou aplicar aqui. E vou aplicar um pouquinho da seiva também. E aí, depois que essa parte aqui do cabelo secar, definir mais, eu vou usar o secador pra desencolher. Eu só uso aqui o secador pra dar uma puxadinha. Ah, eu vou pegar aqui também uma mechinha pra enrolar aqui, ó. E esconder o rabicó que eu usei. Aí eu prendo com grampo. A pontinha da mecha. Ó, aí agora sim, eu vou pegar essas duas mechinhas. Vou aplicar o spray. Um pouquinho da seiva. E vou fazendo a trancinha aqui normalmente. Aí, eu sempre gosto de dar uma afrouxada nela assim, ó. Pra realçar mais. É um pequeno detalhe que faz muita diferença. Ai, gente, peraí que eu estraguei. Se eu puxar, acabei puxando demais. Vou fazer de novo. Eu sempre coloco os grampos, tipo, nessa direção assim, ó. Eu não coloco ele assim no cabelo. Eu coloco ele assim. Porque aí ele some e esconde dentro do cabelo, sabe? Agora, a mesma coisa do outro lado. Agora, eu vou pegar a gelatina. E vou fazer o baby hair. Muita gente tem dúvida, né, na hora de fazer. Mas um segredo é não pegar muito produto, ó. Tão vendo que aqui tem bastante gelatina, ó. Que chega e ficou pontudinho. Aí eu vou tirar o excesso. Deixar só um pouquinho. E vou modelando aqui. Aí eu uso os dedos também pra ajudar. E é prática, né? Quanto mais você fizer, mais você vai pegando o jeito. A primeira vez que eu fiz baby hair, gente, não prestou. Mas eu acho que uma das principais dicas é essa, assim. Não pegar muito produto. E também usar os dedos aqui. Usar a ponta dos dedos pra ajudar a modelar. Ó, o penteado tá praticamente pronto. Depois eu só vou desencolher com o secador aqui. Agora eu vou fazer minha sobrancelha rapidinho. Porque tá cheio de pelinho aqui por fora. E aí depois eu vou fazer aquela maquiagem básica de todos os dias. De sempre. Prontinho, gente. Penteado feito. Desencolhi aqui. Fiz uma maquiagem básica. Essa maquiagem aqui agora dura o dia inteiro. Até o final do dia. Vocês sabem que eu costumo fazer isso, né? É... À noite eu tomo banho, mas não lavo o rosto. Eu reaproveito a maquiagem. Dou uma retocada, né? E eu vejo que muita gente faz assim também. Então pra quem ainda não sabia disso, né? Fica aí a dica pra vocês. Você tomou banho, mas não lava o rosto. Só dá uma retocada. E aproveita a maquiagem pra noite. Eu gosto muito de fazer isso. E dá super certo, né? Eu passei um spray fixador. Então a maquiagem dura. Fica intacta até o final do dia. Então fica super prático. Agora eu vou começar a fazer o almoço. Vou fazer alguma coisinha aqui bem prática, bem rápida também. Então bora lá. Ah, antes de começar o almoço. Vou pegar uma água aqui. E tomar algumas vitaminas. Algumas coisas que eu tenho que tomar. E... Já vou consumir também a minha blow gum de hoje. Gente, aqui ó. Tudo no jeito pra fazer o almoço. Decidi fazer um risoto. Aí eu vou usar a mesma receita que eu faço o risoto de camarão. Tem essa receita lá nos meus destaques no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Só que ao invés de usar camarão, eu vou usar filézinho de tilápia. Só que eu não vou colocar o filé de tilápia no meio do arroz e misturar igual eu faço com camarão. Porque a tilápia ela é mais... Ela desmancha, né? Então eu não sei se vai dar certo. Então o que eu vou fazer é preparar ela aqui na airfryer. E depois a gente coloca no prato mesmo, sabe? A tilápia pra acompanhar o risoto. Mas resumão, né? O que que vai no risoto? É o arroz arbóreo. Vai vinho branco. Só que eu tô sem o vinho branco. Aí tinha esse vinho rosê aqui. E eu acho que vai dar certo. Porque o que não daria certo seria um vinho tinto, né? Pra risoto com peixe, camarão. Não dá muito certo. Só se for de carne mesmo, o vinho tinto aí daria certo. Então eu vou usar esse daqui. Que eu acho que vai ficar bom. Aí vai cheiro verde. Cebola, alho, tomate. E, ah, caldo de legumes. Que já tá aqui com água quente na minha chaleira. Então vamos lá. Ah, aí aqui pra temperar o filé de tilápia eu coloquei alho, cebola. Tem alho e cebola aqui também pra usar depois no risoto. Um pouquinho de pimenta do reino. Azeite. Limão. Joguei um pouquinho de limão. Não lembro se tem mais alguma coisa, gente. Mas é... Ah, e sal, né? A outra coisa que vai aqui no risoto também é manteiga. Eu vou pegar agora. Prontinho, ó. Hum! Aqui tá o peixe. E aqui tem queijo parmesão. Que fica uma delícia jogar por cima. Gente, estou aqui já com uma carinha de acabada. Como vocês viram aí nas ceninhas anteriores, a gente nadou na piscina hoje. Eu achei que não ia dar certo. Aquela hora que no vlog eu comentei com vocês, né? Nossa, tá fazendo muito sol hoje. Talvez dê pra gente nadar. Só que aí, logo, logo, o tempo fechou e começou a chover, vocês acreditam? Mas aí, logo, logo também a chuva passou. Voltou um pouquinho, assim, o sol, sabe? Aí a gente foi pra lá, pra casa dos meus sogros e nadou na piscina. Por isso que eu já tô, assim, com essa carinha mais de acabada mesmo, né? Eu não molhei o rosto, não entrei, assim, na água mesmo, né? Até porque a piscina é pequena. Molhei só daqui pra baixo. Mas é isso. Agora já estamos em casa. Olhem só, eu pintei as unhas. O que que eu fiz? Lá, na minha sogra, eu aproveitei que eu amoleci a cutícula na piscina. E aí, eu fui e tirei a cutícula. Pedi um alicate emprestado lá da minha cunhada, tirei a cutícula. Aí, depois que a gente saiu de lá, a gente passou na casa da minha mãe. Aí, a gente ficou lá um tempo, conversando à toa. Aí, eu falei, quer saber, já vou pintar minha unha aqui mesmo. Minha mãe já tava lá mexendo com coisa de unha, arrumando a unha dela. Aí, eu fui e peguei um esmalte emprestado, pintei. E foi isso. Então, eu aproveitei e arrumei a unha no dia de hoje. Porque ontem eu não arrumei. Geralmente, eu arrumo a unha toda sexta-feira com a moça que vem aqui em casa. Ela é ótima e eu gosto bastante. Porque eu demoro muito pra fazer, sabe? Então, quando é outra pessoa fazendo pra mim, eu ganho mais tempo na minha rotina, assim. Porque anda mais rápido e tal. Mas aí, ontem, eu dormi à tarde, né? Capotei. E aí, não deu pra moça vir. Eu falei com ela que não precisava vir. Aí, foi isso, gente. Fiz aí um resumão do final de semana, né? Da sexta e do sábado. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam de vlogs assim, né? Mais simples. Mas mostrando um pouco do meu dia-a-dia mesmo. Dando algumas diquinhas aí pra vocês no decorrer do vídeo. Principalmente de receita, né? E de penteado também, como foi no caso de hoje. Ah, como vocês viram, eu mudei o penteado. Quando eu fui me arrumar pra gente ir lá nadar, eu pensei. Quer saber? Eu vou fazer um coque. Porque se eu ficar com um preso baixo aqui, vai molhar o cabelo, né? Então, eu fui, prendi, fiz um coque. E deixei as trancinhas aqui. Só que eu prendi elas aqui mais em cima. Ficar a dica aí pra vocês. É isso. Agora eu vou tomar um banho. Depois vamos ver o que a gente arruma pra jantar. Sobrou um pouco do risoto. Então, não sei se a gente vai esquentar. Então, é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto